O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo foi fundado em 1963, então ele tem mais de 50 anos. Mas desde 2012 ele foi transferido para este prédio, que é o antigo prédio do Detran, e é um prédio icônico para a cidade de São Paulo. É um prédio de Oscar Niemeyer, feito em 1954, e portanto, por si só, já é uma obra de arte, arquitetura que o prédio tem a oferecer. Mas mais importante que isso é a nova localização do museu, muito mais próxima de um público não acostumado a frequentar o museu. Ele tem essa acessibilidade garantida pelas linhas de ônibus que passam aqui na frente. Então a ideia do museu é que ele seja realmente um polo disponível para a população, que sai do trabalho e pode parar no ônibus aqui na frente, fazer uma visita, depois aproveitar o mesmo bilhete único e ir embora, podendo assim atender uma população que não estava acostumada a frequentar o museu. Ele procura desenvolver diversas atividades voltadas para segmentos da população. Ele tem algumas particularidades que faz desse museu um museu que é procurado por especialistas pelo público em geral. Entre outras coisas, o MAC, além de ser o maior museu de arte contemporânea da América Latina, ele tem a maior coleção de arte italiana fora da Itália, ele tem o único autorretrato do Modigliani, que é famoso, ele tem uma obra do De Quirico muito importante, ele tem mais de 570 trabalhos só do De Cavalcante, ele tem obras icônicas da Tarsila do Amaral, bem conhecida do povo, como a Estrada de Ferro Central do Brasil, que está no sétimo andar, e dez exposições apresentadas ao mesmo tempo, que são recortes diferentes da coleção do acervo, feitos a partir das pesquisas acadêmicas. Além das exposições, o museu procura atender diversos segmentos de público que nos procuram para diversas atividades. Então nós temos um serviço educativo que tem programas voltados para a terceira idade, para crianças, para portadores de necessidades especiais, para adultos em fase de alfabetização. Então nós desenvolvemos várias atividades pontuais para grupos diferentes. Além disso, um atrativo maior aqui para visita a este prédio é a vista que a gente propicia a partir do nosso terraço, que pode ser visto em todo o Parque Ibirapuera e parte da cidade de São Paulo, aqui da Zona Sul, que é bastante procurado, principalmente um pôr-do-sol diferenciado, que a gente convida todo mundo para que venha assistir. Legenda Adriana Zanotto